A gente volta a falar sobre a CPI da Covid. A CPI quer levar Mayra Pinheiro ao Tribunal Penal Internacional de Haia. A secretária do Ministério da Saúde será acusada de crime de lesa humanidade. Senadores garantem que há provas de que Mayra teria usado a população de Manaus, no Amazonas, como cobaia para experimentos científicos com a cloroquina. Segundo o site Metrópolis, Renan Calheiros já decidiu com os demais senadores que compõem o chamado G7 da comissão que a acusação será feita à instância internacional. Bruna Torlai. Nossa, o que aconteceu em Manaus foi uma vergonha para a ciência. Agora, vamos lembrar que o que aconteceu ali foi uma confusão entre cloroquina e droxicloroquina. Não se respeitou o que está escrito na bula. Foi um erro de comunidade médica, que é lamentável. Agora, na CPI, o grande problema é o seguinte, a Mayra Pinheiro, ela se saiu bem nos seus depoimentos, ela colocou os senadores em seu devido lugar e isso incomodou muito a comissão. Então, evidentemente, como o maior escândalo na gestão da pandemia no Brasil aconteceu ali, nesse experimento de Manaus, e é curioso que o Omar Aziz, que é um senador ligado a Manaus, ele não tivesse prestado atenção no momento. Que pena que ele não prestou atenção, já que ele é responsável por aquele estado. E aí, então, para se incriminar a Mayra, para se incriminar o governo de alguma maneira, quer se identificar, quer se colar alguns erros que poderiam ter acontecido no Ministério da Saúde ao escândalo de Manaus. Sendo que cloroquina e hidroxicloroquina não são a mesma coisa e a própria bula da cloroquina indica em que dosagem ela é tóxica, ela realmente faz mal. Todo remédio a gente sabe, ele pode ser um veneno em alta dosagem e ele funciona em outras. É a dosagem que define a eficácia, né? Então, você simplesmente atribuir erros de uma comunidade médica, e os médicos ali é que faltaram, faltou responsabilidade ali, né? Fizeram, de fato, um experimento. Você atribuir erros médicos a uma pessoa que estava numa função burocrática, me parece temerário, né? Eu gostaria de ver quais são as provas que o Renan tem ou se ele as produziu, já que, como ele diz, ele é o relator, ele, se ele quiser, ele produz as provas, né? Oceana? Bom, primeiro em relação, né, a outra notícia aí de que o Renan Calheiros queria acelerar aí o término, a entrega do relatório, isso tem uma razão óbvia, né, Vitor? A razão óbvia é que essa CPI começou errada, continuou errada e vai morrer errada porque é uma CPI totalmente política para derrubar um governo democraticamente eleito e a população viu isso. E o próprio Renan Calheiros aí deve estar percebendo que a CPI nada mais é do que um impulso, um combustível para a campanha aí de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É um circo, as pessoas hoje param, não tanto quanto no começo da CPI porque virou um circo tosco, mas as pessoas quando paravam para ver todas as sessões, os interrogatórios, o respeito absurdo de senadores aí corruptos com 20 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, afrontando e desrespeitando mulheres idôneas médicas com um lastro aí médico enorme dentro da comunidade científica, como a doutora Mayra, como a doutora Nisi Yamaguchi, a população percebeu. E essa maneira de querer acelerar aí o término do relatório, porque até então havia ameaça, né, de continuar mais 30 dias, mais 60 dias, mais 90 dias, mas agora eles estão aí numa, num damage control, né, controlar o dano porque sabe que essa CPI, ela rema contra aqueles senadores que estão ali no famoso grupo G7, G6, né, cada hora um sai, um entra ali. Então é um absurdo isso tudo e tanto é um absurdo essa CPI que está aí, a CPI querer levar Mayra Pinheiro ao Tribunal de Haia. Que leve, que leve, viu, Vitor, porque vai ser mais um tiro no pé dessa gente, vai ser mais aí um ganho enorme de audiência positiva para a doutora Mayra que vem salvando milhares de vidas pelo Brasil, não apenas em Manaus, aliás, a doutora Mayra, no depoimento dela ali na CPI, ela chamou atenção por um ponto muito importante daquele estudo criminoso que hoje a Polícia Federal está investigando, né, no Amazonas, com as altas dosagens ali de cloroquina, hidroxicloroquina em cima daqueles pacientes que faleceram. Um dos escritores ali, dos autores de um dos artigos condenando esse estudo e que o artigo que foi publicado numa revista internacional e esse artigo acabou respingando de maneira negativa aqui nos Estados Unidos o nome do Brasil, Brasil, esse jornalista, ele tinha uma bolsa aí que era financiada, nada mais, nada menos, pela Pfizer, pela Big Pharma, Pfizer, e ele escreveu um artigo criticando exatamente de maneira, agora a gente sabe, criminosa, porque houve um crime ali nas dosagens da hidroxicloroquina naquele estudo de Manaus, mas é condenando exatamente o tratamento precoce, o tratamento imediato, que hoje, pelos que eu escuto dos médicos aí que estão no campo de batalha, a hidroxicloroquina, a cloroquina, isso nem faz mais parte também da gama ali de tratamentos. Então, aqui continuaremos sempre defendendo a autonomia médica, do médico decidir com o seu paciente o caminho a seguir e continuaremos defendendo também médicos honestos que estão no campo de batalha, que estão salvando vidas, que estão no fronte e não médicas cantoras que apenas apareceram ali para corroborar o relatório do senador mais corrupto do nosso Congresso. Bom, obrigado.